Olha que história macabra essa aqui, um pastor rapaz, o negócio tá complicado. Toda semana a gente coloca aqui um líder religioso envolvido em escândalo. E não é escândalozinho pesado não, é coisa pequena não, é coisa pesada. Esse pastor de 55 anos foi preso estuprando uma criança na cidade de Riacho Fundo, no extremo sul do Piauí. Ele foi preso andando numa moto adulterada, uma moto roubada. Quando a polícia puxou a ficha dele, o homem tinha um mandado de prisão. Ele estuprou uma garota de 11 anos em Parnaíba, no litoral piauiense, foi se esconder lá no interior do estado. A polícia pegou ele com a moto roubada, foram na ficha, o homem era um pastor, não era um pastor, era um jumento pastor, na verdade, né? Que acabou com a vida de uma garotinha de 11 anos de idade. E agora, paga pelos dois crimes, né? Pelo roubo da moto e pela ação criminosa contra a criança. Me conta aí, Verônica. Na cidade de Riacho Frio, do estado do Piauí, no extremo sul do estado, um homem de 55 anos, com as iniciais de OAC, foi preso pela polícia civil por estupro de vulnerável. Esse homem teria cometido esse crime no município de Parnaíba, em 2005. De lá pra cá, ele era considerado foragido da justiça. Essa prisão foi executada pela delegacia de Corrente, também no sul do estado. Tivemos conhecimento, através da DEAN de Parnaíba, que um homem de 55 anos estaria morando na cidade de Asfrio, e que mesmo teria praticado o crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos, no ano de 2005, na cidade de Parnaíba. No momento que tivemos conhecimento dessa informação, passamos a fazer a diligência na cidade de Asfrio, né? Os agentes da Delegacia Seccional de Corrente obtiveram o êxito, né? Encontrando mesmo a sua residência. E junto ao mesmo estava uma motocicleta adulterada, provavelmente proveniente de crime contra o patrimônio. O mesmo foi autuado em flagrante, né? Por adulteração de sinal identificador de veículo. E foi cumprido o mandado de prisão. Pois é, às vezes eu vejo na rede social o pessoal, olha, estão fazendo blitz para pegar moto. Gente, é o seguinte, quem tem uma moto legalizada, que não é roubada, anda em todo lugar e não tem medo. Agora, só nessa estrada aqui que vai de Teresina para Nazária, eu já vi um bocado de motos sendo apreendidas, porque era moto roubada, bem ali no Angelim, na entrada da Irmã Dulce. Ora mais, o cara roubou a moto, adulterou. A polícia pegou, ele ainda esculhamba. Não, a polícia não pode me pegar não, que eu sou um trabalhador. Ora mais, o trabalhador como, rapaz, andando em moto roubada? Esse aí andava na moto roubada, adulterado e ainda tinha estuprado uma criança. Aí é o seguinte, como é que vai ter segurança pública se a polícia não puder operar contra os bandidos? Ah, era muito bom, deixa passar tudo na maciota aí. Não tem sentido. Aí no dia que roubaram um carro seu e uma moto sua, eu saio e dizer, ah, eu queria que a polícia prendesse o bandido. Tem que ter esse tipo de ação, às vezes não é popular, mas é justa. Tem que acontecer.